Música Essa ação é desenvolvida, o IbraVim desenvolveu essa campanha publicitária, principalmente com o apoio do governo do Estado do Rio Grande do Sul, da Secretaria, que através do fundo VITES dá suporte para o desenvolvimento dessa campanha, que tem o objetivo de promover, que não só apenas leve a promoção dos vinhos produzidos aqui no Estado do Rio Grande do Sul, mas também valorize a gastronomia e o turismo. As políticas devem ser desenvolvidas de forma integrada, setor primário, secundário, aqui nós vemos o setor produtivo, o agricultor, o governo com as suas políticas. É importante nós continuarmos com essas parcerias para o desenvolvimento pleno dos nossos municípios, por consequência do nosso Estado e do nosso país. O vinho não é só um produto comercial, nem somente um processo econômico de agregação de valor. Na cadeia do vinho nós temos história, nós temos cultura, nós temos produção, nós temos turismo e muito mais do que tudo isso, nós temos a história de uma sucessão, uma cadeia secular de famílias que se sucederam na Serra Gaúcha e nos legaram esse patrimônio extraordinário para o Rio Grande do Sul. O setor vitivinícola é grato por este trabalho que o Estado vem desenvolvendo junto a nós, região da Serra, Estado e a nível de país. Hoje não se fala só vinhos e produtos do Rio Grande do Sul, é o Brasil que está desenvolvendo um trabalho do setor vitivinícola. Isto é muito importante. Agradeço muito aqui o reconhecimento do presidente que mencionou os esforços que o Estado vem fazendo e que são esforços verdadeiros. Nós temos um orgulho enorme de estarmos aqui recebendo vocês e prestigiando esse ato. Nosso governo se sente muito orgulhoso dessa partida. Viva, 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 convino a produzir o sol.